Eu já não consigo mais sorrir Me envolver no teu olhar Estou sofrendo, agora vou desabafar Meu amor é nada pra você Só não consigo esquecer Planos que tanto fiz Tente me reerguer Preciso ser feliz Linda, mas seu amor não é tudo Quero buscar o teu mundo Minha verdade escondida Coisa linda, muito linda Mas seu amor não é tudo Saio de um sono profundo Pra reverter a partida Linda, mas seu amor não é tudo Quero buscar o teu mundo Minha verdade escondida Coisa linda, muito linda Mas seu amor não é tudo Saio de um sono profundo Pra reverter a partida Eu já não consigo mais sorrir A ilusão chegou aqui E não me deixe um só instante Por que que eu fui me entregar Me envolver no teu olhar Estou sofrendo, agora vou desabafar Meu amor é nada pra você Só não consigo esquecer Planos que tanto fiz Tente me reerguer Preciso ser feliz Preciso ser feliz Preciso ser feliz Linda, mas seu amor não é tudo Quero buscar o teu mundo Minha verdade escondido Minha verdade escondida Coisa linda, muito linda Coisa linda, muito linda Mas seu amor não é tudo Quero buscar o teu mundo Pra reverter a partida Linda Linda, mas seu amor não é tudo Quero buscar pelo mundo Minha verdade é escondida Coisa linda, muito linda Mas meu amor não é tudo Saio de um sono profundo Pra reverter a partida Linda, linda Linda, mas seu amor não é tudo Quero buscar pelo mundo Minha verdade é escondida Coisa linda, muito linda Mas seu amor não é tudo Saio de um sono profundo